Aposta, tudo bem? Aposto! Tudo bem, que bom estar aqui com você Com todas as outras pessoas também Eu tenho certeza que vai ser um tempo de edificação para as nossas vidas Que o senhor possa nos falar na simplicidade Porque ele é assim, ele fala realmente É na simplicidade que ele se manifesta E eu creio que vai ser assim nessa noite Feliz de estar com vocês, com a família, com a Unidades Oi Nós somos suspeitos, mas amamos demais essa casa Amamos demais essa família E em Deus nós temos uma aliança até o fim É verdade, aqui é Apóstola Aqui também é tudo isso e um pouquinho mais, viu? Muito bom ter você com a gente Gente, você que está entrando agora e não conhece a Apóstola Você vai perceber que você vai seguir ela agora em tudo que é lugar Porque ela faz umas coisas muito legais E a Nicole também Ela faz umas coisas da Nicole Que eu fico sendo ministrada para aquela garota Meu Deus, aquele joelhinho Aqui agora está em casa só eu e ela Aí eu conversei com ela Agora você precisa ficar quietinha Coloquei um desenho para ela Agora você precisa ficar quietinha Está ali falando Está quietinha para a mamãe entrar na live Mas ela é uma graça Ela é uma graça Depois você pode por ela para mandar um beijo para todo mundo Está, ela adora Adora entrar em live Na verdade adora uma câmera, né? É o nosso milagre, né? O fruto do nosso milagre 14 anos esperando no Senhor E na hora certa Deus mandou, assim Gerou realmente um milagre Na nossa vida E a gente é muito grato ao Senhor Por tudo isso Por tudo que Ele tem feito na nossa vida E por esse milagre que Ele manifestou, né? Na nossa vida A gente é muito grato Tudo que Ele faz é bom, né? É verdade E falando, assim, desse tema Não que eu queira entrar, assim Mas semana passada A pastora é muito de Deus Porque semana passada Nós fizemos aqui na igreja Três dias de jejum de Esté Três dias de oração Cinco horas da manhã E jejum Toda a igreja Nós fizemos na semana passada Então aí Quando você me falou Sobre o Nacipo esse tempo Me remeteu logo Com certeza a história de Esté Então eu acredito, assim, que é de Deus, sabe? Porque Deus, assim Nós nos colocamos na brecha, né? Nesse jejum Nesse propósito de Esté Pela nação Pra que Deus realmente Faça algo, né? Por nós Pela nação Pela igreja Então, assim Nós estamos alinhados, né? Conectados com o céu Do mesmo espiritual Então tem muita coisa pra derramar Derrama aí sobre nós, apóstolo Derrama o que o Espírito Santo te falou A respeito desses dias Dessa passagem Desse tempo O que o Espírito Santo Tá te chamando a atenção O que ele tem ministrado O teu coração O que Deus ministrou, assim Ao meu coração, né? Durante esses três dias A gente acordou cinco horas da manhã A gente fez uma live com toda a igreja Deus, assim, manifestou muitos milagres Foi muita cura, assim Muitos testemunhos de cura, assim Foi, assim, realmente sobrenatural E a história de Esté É incrível, né? Na verdade É apaixonante É fascinante É impressionante, assim Realmente como cada detalhe Da história vai se encaixando De uma forma, assim Tão perfeita Com tanta conexão Só revelando Apesar, né? Desse livro não Mencionar o nome de Deus Mas a gente Vê a manifestação do Poderoso Todo o tempo Na história de Esté E eu estava Eu e o apóstolo conversando Estava falando É tão perfeito, assim Tudo que Deus fez A forma que Deus agiu A forma que Os protagonistas dessa história Também Cada um entendeu o seu papel, né? Cada um entendeu a sua posição E eu acredito Eu vejo que a história de Esté Vem realmente pra Manifestar em cada um de nós É o propósito E a posição que cada um Tem que assumir E a primeira coisa, assim Que o Senhor foi falando comigo É sobre Não estagnar Não se paralisar Por uma história de dor Se a gente for olhar Estudar a história de Esté A gente percebe Logo nos primeiros capítulos Que ela A Bíblia menciona Que ela era órfona, né? Que ela havia perdido Dos seus pais E ela tinha sido adotada Por Mardoqueu O seu primo Então eu observo Que Esté Ela não se paralisa Por causa de uma história De dor E eu acredito Que nessa Quarentena Nessa pandemia Realmente Deus Ele veio Pra nos sacudir Porque a gente Precisa assumir A nossa posição Como fez Esté Tudo aquilo É claro que se ela Não se posicionasse Deus Ele ia levantar Outra pessoa Porque o reino Não para, né? O reino flui Mas a verdade É que Deus Ele quer me usar Ele quer usar Cada um Dentro do propósito Dentro da chamada Dentro do perfil Mas ela não se paralisou Por uma história de dor Então assim Que você Que está aqui Participando dessa live Que está sendo Já administrado Pelo Espírito Santo Que você não venha Se paralisar Por conta de uma rejeição Que você sofreu Por causa de uma traição Né? Por conta da sua história Mas a gente precisa Assim como nessa pandemia A gente está Aprendendo a se reinventar Se reinventar Na vida profissional Na vida financeira Não é verdade? A gente teve que se reinventar Como igreja Na transmissão dos cultos Né? Muitas mudanças aconteceram Então que a gente possa Trazer isso também Para o nosso contexto de vida Para a nossa história Né? E não está estagnado Né? Não está no lugar de vítima Esté poderia se colocar No lugar de vítima Não, não vou assumir A minha posição Porque eu sou órfã Mas não Pelo contrário Essa história Vem para nos ensinar A ser resiliente Vem para nos ensinar A passar A superar Os nossos traumas A superar As nossas dores Né? E entender Que nós Somos quem somos Por conta justamente Da nossa história Né? Então você é forte Você é guerreiro Você vai em frente Você avança Justamente por quê? Por conta de coisas Que aconteceram Na nossa vida Desde a nossa infância Né? E Deus Ele vai nos forjando Também Pelos seus processos Em Deus A gente passa Por processos A gente precisa Passar Pelos processos Em Deus Para que a gente possa Realmente estar Na posição Na chamada Que ele tem Para a gente Então ela precisa Deu uma travadinha Eu acho Né? Travou? Travou um pouquinho Volta aí uns dois minutinhos Então é isso Então ela Ela não se estagnou Por conta da sua História de dor Então a gente Não pode estar Paralisado Se a gente For estar parado Esperando a pandemia Acabar Para a gente Poder se posicionar Em Deus Fazer algo Como igreja Né? Vai ser em vão Todo esse tempo Que Deus Está nos permitindo Passar Mas a gente Realmente precisa Se mover Então não importa Se você tem Uma história de dor Né? A gente precisa Sair desse lugar De vítima E realmente Nos colocar Na brecha Nesse lugar De ser realmente Alguém que Deus Quer usar Então Eu nasci Para esse tempo A gente Nossa Que tema Assim Abrangente E poderoso Então Eu preciso entender Que eu nasci Realmente por um propósito Esther Precisou entender Que ela nasceu Por um propósito É E a gente percebe Que ali No início Lá no capítulo 3 Quando ela Ela vê o seu primo Mardoqueu Lá no pátio Com vestes Panos de saco E aí ela procura Saber o que Rasgado O que estava acontecendo Né? E chega para ela Né? O relato De que Os judeus Estavam sob ameaça E aí O Mordecai Mardoqueu Faz chegar Essa notícia Para Esther Já que ela estava Lá dentro do palácio No seu tempo De preparação Estava ali Para assumir Uma posição Eu acredito Que essa pandemia É um tempo De preparação Né? A gente não pode Dar desculpa Que não tem tempo Para devocionar Que não tem tempo Para orar Porque até mesmo Quem tem uma vida Profissional agitada Você não está Pergando tempo Com o trânsito Com as suas Indas e vindas Eu sei que às vezes Algumas mulheres Podem se Se encontrar Sobrecarregada Por conta do home office Dos filhos Mas se a gente Se organizar Se a gente priorizar É questão realmente De priorizar É realmente De deixar as desculpas De lado E priorizar Deus Priorizar a intimidade Priorizar realmente A presença E Deus nos deu Esse tempo Então Ela quando recebe Ah Vou falar mais baixo Um pouquinho Vou falar só mais baixo Um pouquinho E aí Quando ela recebe O relato De tudo que está acontecendo No primeiro momento Ou ela manda um recado Para Mardoqueu Mas Uma pessoa Não pode se achegar Na presença do rei Se ela não for convidada Minha vida pode estar em risco E ele fala Para ela Na segunda vez Quem sabe Esther Para essa posição Deus não te levantou Então Deus realmente Tem um território Realmente Deus tem um destino E esse tempo Também tem revelado As pessoas Elas estão Na internet Mostrando Se permitindo Ser usado Por Deus E aí Ela revê As suas ideias Então acredito Que esse tempo Também é tempo De a gente rever As nossas ideias E ela chega À conclusão E ela declara E ela decide Assumir Aquele risco Porque a vida Com Jesus É assumir riscos Sim E ela decide Assumir riscos E ela se coloca Ali naquela posição De alguém Que realmente Vai arriscar Sua própria vida Para que o livramento Venha sobre os judeus Para que a provisão Venha Então a gente precisa Se colocar nesse lugar A gente realmente Precisa estar disposto A pagar o preço E se colocar na brecha Para que a igreja Realmente venha Ser relevante Nesse tempo E Deus venha Cumprir o propósito Que ele tem Né, pré Tá, meu amor Tô falando baixo Então tem alguns pontos Incríveis da história De Esther Ela Ela tem a estratégia Em Deus De juntar todo o povo E orar E jejuar Por essa causa Então é isso É tempo da gente Jejuar por essa causa É tempo da gente Se prostrar Pela nossa nação Pelo nosso povo Se prostrar Pela nossa igreja E como Esther fez Né, ela se veste Com as vestes reais Ela realmente Assume ali Uma posição Ela realmente decide Preparar Então essa pandemia Vem pra quê? Pra gente assumir Pra gente arrumar A nossa casa Tirar a sujeira Do tapete Do nosso coração É, da nossa vida E entender que Deus Ele sempre faz, né É, Deus Ele nunca é pego De surpresa Toda aquela situação Não podia Podia ter pego Esther Mardoqueu Todo povo judeu De surpresa Mas não estava Pegando Deus De surpresa Então nosso Deus Ainda tem o governo Nas suas mãos Ele tem o governo Ele tem o coração Dos reis Em suas mãos Ele tem as nações Na palma Das suas mãos E ele governa Então que a gente Permita Deus Governar A nossa vida Que a gente Permita Deus Governar As nossas emoções A história da humanidade A história da humanidade Está nas mãos dele E assim O que eu acho O ponto chave Da história de Esther Ponto chave Para mim É o princípio De o poder De não andar Só Tudo isso Só foi possível Porque ela estava Disposta a ser Leal Fiel Obediente Submissa Não basta ser Somente submissa A gente precisa Ser obediente Ser submissa Então cada Instrução Que ela vai recebendo Por parte do seu primo A gente vai vendo Realmente assim Um coração ensinável Um coração É disposto A receber Toda a orientação Então a gente Precisa ter Realmente um coração Inclinável A receber Dos nossos mentores A receber Dos nossos líderes Da nossa cobertura Daqueles que Deus Tem colocado Na nossa vida E entender Que a gente Precisa caminhar Em conexão Em conexão Com o pai Conhecendo cada dia Mais o pai E em conexão Também com a cobertura Com aquelas pessoas Que Deus Colocou na nossa vida Então Esther É fruto de um investimento Você Eu Nós somos frutos De um investimento Investimento do céu Investimento do reino E investimento Também de pessoas Então assim É por isso Que a palavra de Deus Diz que nós somos corpo Porque a gente Não pode andar Independente É isso É ferro Afiando ferro É sendo aperfeiçoado Então ela entende A missão Então que você Possa também Entender a sua missão Que você Possa entender Que você nasceu Para esse tempo Para cumprir um propósito Do céu Não nascemos Para cumprir A nossa vontade Como o próprio Jesus Declarava em todo tempo Eu vim Para fazer a vontade Do meu pai E Deus também Tem nos colocado Numa posição Para que a gente Faça A vontade Do nosso pai E quando a gente Fala em submissão Obediência Algumas pessoas Têm a tendência A fechar o coração De achar que submissão É opressão Não, submissão É proteção Então espera Ela compreende Toda aquela instrução Todo aquele plano Que vinha por parte de Deus Usando a vida De Mordecai E tudo isso É possível Porque ela entende Esse princípio O princípio De não andar só Então a gente A gente não pode Andar só A gente precisa De conselheiros A gente precisa estar Deus nos deu Dois ouvidos E uma boca Para que a gente Possa ouvir Às vezes a gente Quer falar 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 E a gente Não quer parar Para ouvir Então ela parou Para ouvir As instruções E Deus realmente Ele age Com uma intervenção Sobrenatural Com provisão Com livramento Sobre toda aquela ameaça Que aquele povo Está vivendo Eu acredito Que em algum momento Dessa pandemia Também nós nos sentimos Ameaçados Ameaçados Assim mesmo De Da nossa própria vida Né De com certeza Ser pego Por esse vírus Nos sentimos ameaçados Nas nossas finanças Nas nossas emoções Né A gente precisou Ter inteligência emocional Para lidar Com a ansiedade Fomos ameaçados Pela ansiedade Mas eu quero te dizer Que como naquele tempo Como foi no tempo De Esther Em que todo o povo Estava ameaçado Ameaçado Em relação Em relação A sua própria vida Ainda que você Também tenha Se sentido Pressionado Tenha se sentido Ameaçado Nesse tempo Nesse momento Mas eu quero te dizer Livramento Vem da parte De Deus Para o seu povo Para a minha vida Para a sua vida Para a nossa família Para a nossa casa Deus Ele tem se manifestado Ele vai continuar Se manifestando Com o livramento E uma outra chave Que eu vejo Na vida de Esther Que ela usa As ferramentas certas Para vencer a guerra A gente vai vencer As nossas guerras interiores A gente vai vencer As guerras atuais Usando o que? As ferramentas certas Ou seja Esther não deixou Se pegar Pela ansiedade E precipitação Quando ela Chega na presença Do rei E se você não conhece A história de Esther Eu te encorajo A buscar mais A se aprofundar mais A estudar Dessa história Tão fascinante Tão poderosa E Ela usa As ferramentas Certas Ela chega Diante do rei A palavra diz Que ela chega Diante do rei Ele aponta O certo Para ela E ele diz O que você deseja Esther Até a metade Do meu reino Eu te dou E ela poderia Ter se precipitado Ela poderia ter sido Naquele momento Dona da verdade E já esbravejar E já falar De tudo que está acontecendo Ela poderia ter sido Ter agido Como alguém Que estava sendo Ofendida E ela poderia Já ter rasgado O verbo ali Diante do rei Já que o favor Estava sobre ela Mas Esther nos ensina Uma chave Não agir Pela ansiedade E nem pela precipitação Falar no tempo certo Agir No tempo certo E se a gente For aplicar isso A gente pode aplicar No nosso dia a dia Nos nossos relacionamentos Interpessoais Não é verdade? Com o nosso esposo Com os nossos filhos Quantas vezes a gente Perde Porque a gente Se precipita Ela poderia ter colocado Tudo a perder Se ela tivesse Precipitado Mas Esther Vem para nos ensinar A agir com Equilíbrio E sabedoria Que a gente possa Nesse tempo E na nossa vida Agir com equilíbrio E agir com sabedoria E debaixo Da revelação Do Espírito Santo Por quê? Ela fala Rei Eu desejo Que você esteja Comigo num banquete E o rei Atende o pedido dela E ela convida Amã também Quem conhece A história de Esther Vai lembrar E ela convida Amã também Para estar no banquete E ali naquele banquete Ainda não era a hora Dela se manifestar Deus ainda não tinha Dado a ordem Para ela se manifestar E o rei ali Inclinado A atender os pedidos De Esther Diz o que você deseja Minha rainha Até metade do meu reino Eu te dou E ela convida o rei E convida Amã Para um segundo banquete E naquela noite A palavra de Deus Diz que o rei Perde o sono E quando ele ali Pede para que traga O livro Para que ele leia Ali Deus Encaixando Todas as peças Então que a gente Dando os sinais Dando os sinais E ali Mardoqueu É lembrado E o plano de Amã Que significa Representa O mal Representa A ameaça Começa A cair por terra Começa a ser desfeito Quando o rei Diz para Amã O que o rei Deve fazer Quando ele Perde o sono E descobre Que recebeu Um livramento Da parte Tem comédia Na Bíblia Tem comédia Tem engraçado Essa parte É cômica Mesmo Essa parte E Amã Começa a cair Por terra Todos os seus Todos os seus Planos Então que a gente Possa Usar as ferramentas Certas Pedir ao Espírito Santo Buscar No Espírito As ferramentas Certo Para que a gente Possa aplicar Na nossa vida Nas nossas crises Quantas vezes A gente fala No momento Que não era Para falar Quantas vezes A gente se perde Nas palavras Mas Esther Representa Equilíbrio E sabedoria Que a gente Possa aplicar Sabe Isso na nossa vida E Se eu nasci Para esse tempo Eu entendo Que eu nasci Também Para inspirar Eu nasci Para dar destino Então que incrível O que Deus fez Através da vida Dessa mulher E desse homem O que Deus fez Através de uma aliança De O que Deus fez Através de um homem De uma mulher Que decide obedecer Que decide realmente É colocar em risco A sua própria vida Então Entenda que Se eu nasci Para esse tempo Eu também Nasci para inspirar Eu nasci também Para dar destino E Quem sabe Deus quer que você Comece a inspirar E você vai inspirar Às vezes a gente fala Muito de nação Mas eu acredito Que Deus quer te levantar Para começar a inspirar Dentro da sua própria casa Né? Aqui, né? Agora Isso, exatamente Então a gente ouve muito Sobre isso Sobre inspirar pessoas E A gente Se a gente quer inspirar A gente precisa Começar a inspirar Aqueles que estão À nossa volta Que conhecem Os nossos erros As nossas deficiências Né? Que conhecem realmente Quem a gente Realmente é Né? E a partir desse Desse plano A partir desse território A gente Realmente começa A dar destino Né? Para as pessoas A gente começa Realmente a ser usado Então você nasceu Para inspirar Eu quero te dizer Nessa noite Você que está ouvindo Você que entrou Nessa live Você nasceu Para inspirar Você não é fruto Do acaso Sabe? Você não foi Um acidente Ainda que os seus pais Não tenham programado Exatamente o seu nascimento Mas você não é Fruto do acaso Esté não estava Ali por acaso Então quer dizer Que no início Vaste A rainha Vaste Ela é removida Porque ela se recusa A entrar na presença Do rei Ela é removida Esté levantada Para assumir Aquela posição O que eu quero te dizer Nesse tempo Deus está te preparando Deus está te preparando Para que você seja Posicionado Nesse tempo E assuma Assuma a sua identidade De filho De filha Você assuma O seu propósito Você assuma Assuma a sua chamada Lembra de Jonas Que fugiu Do seu propósito Foi parar ali Na barriga do peixe Então não fuja Da sua chamada Não fuja Daquilo que Deus realmente Tem Para a sua vida Então eu quero te dizer Livramento virá Da parte do Senhor Como veio Para Esté Como veio Para todo o povo judeu Essa história É incrível Fascinante Livramento também Virar Sobre nós Porque Esté Fala de uma igreja Que não se esconde Uma igreja Realmente que não Volta atrás Que não se acovarda Então é tempo Da gente Assumir a nossa posição Como igreja Como igreja O Deus O Deus Unipresente O Deus Unipresente posição, porque esse é o nosso Deus é o Deus que faz o rei perder o sono, é o Deus que levanta pra honrar é o Deus que realmente faz perder o sono então o que é seu o que é meu, Deus ele vai manifestar no seu devido tempo então entenda esse tempo como um tempo de preparação pra Esther assumir a sua posição ela também precisou se preparar a Bíblia fala sobre isso, não é verdade? ela se prepara pra assumir aquela posição de rainha, então entenda como um tempo de preparação que a gente venha lembrar do ano de 2020, não como um ano perdido, mas como o melhor ano da nossa vida, porque foi o ano que ele nos deu a oportunidade de buscar a identidade foi a oportunidade de voltar ao jardim da intimidade de resgatar muitas coisas dentro da gente então esse tempo de pandemia veio pra revelar o que tá dentro do nosso coração veio pra revelar coisas quebradas dentro do nosso coração aliás, é o que mais tá sendo mostrado né, pastora? é verdade Deus parou o mundo pra mostrar o que é que nós estamos carregando no nosso coração Deus parou tudo nos obrigou a ficar dentro de casa olhar como nós estamos sendo como pessoas como esposa como esposo como ministro como nós tratamos nossos irmãos pais é verdade rever realmente rever a nossa vida num todo né, isso é rever a nossa vida num todo e ele tá nos dando tá realmente nos ajustando porque a gente sabe que em algum momento ele virá e a gente não sabe esse tempo será que não é breve? e ele tá nos dando a oportunidade de como igreja ajustar e assumir a nossa posição e compreender que a gente realmente nasceu pra esse tempo quem sabe você no início da pandemia você teve medo você foi pego pela ansiedade você foi pego pelas incertezas você foi pego pela dúvida e Deus revelou né, é revelou a sua fé né, revelou as suas convicções quem sabe você achava que era tão frágil e você tem visto nesse tempo que você não é tão frágil assim né, você tem visto que você é mais forte que você pode né, se superar a cada dia então essa história ela realmente tem muitas chaves que a gente pode aplicar na nossa vida a integridade também a gente vê que no final Amã realmente ele cai na sua própria forca naquilo que ele tinha né, desejado naquilo que ele tinha construído desejado pro outro e pro próximo né, ele cai na sua própria armadilha e Mordecai assume uma posição no reino né, do rei que ele passa a ser um homem de confiança e ele tava abaixo apenas do rei né, ele vai ali galgando vai ali numa jornada numa trajetória e assume realmente um lugar de confiança por causa da sua integridade por causa da sua obediência porque ele decide realmente ouvir a orientação de Deus e a seguir a orientação de Deus em todo tempo então que Deus venha também nos aperfeiçoar sabe na nossa na nossa integridade no nosso caráter pra que ele possa nos colocar em lugares de confiança no reino né, que a gente possa deixar Deus aperfeiçoar também o nosso caráter pra que a gente possa assumir aquilo que ele tem pra gente porque como Esté e Mardoqueu foram levantados pra mudar a sentença né, a sentença sobre o povo judeu ela foi mudada eu quero dizer que nós também nesse lugar de inspirar nesse lugar de cumprir propósito nós nascemos pra mudar sentenças guarde isso né, e livramento criado a parte de Deus eu me lembro que na igreja que a gente pastoria e eu tava lembrando me veio isso nessa lembrança sobre mudar a sentença a gente pastoreava a primeira igreja lá em Vila Laje lá em São Gonçalo e eu me lembro que uma vez a gente então a igreja era praticamente dentro de uma comunidade então assim a gente tava ali lidando com a questão do tráfico o tempo todo realmente lidando com essa realidade mesmo né o tempo todo e eu me lembro que a gente começou a discipular um jovem e esse jovem né tinha também uma história assim de dor né uma história bem complexa e ele furtou a escola do bairro né da comunidade ele furtou e a gente sabe que assim dentro de uma comunidade isso é inadmissível então assim os bandidos né chamaram trouxeram ele né na presença dele e era inadmissível né levar furtar algo da própria comunidade e eu me lembro que os os bandidos iam cortar as mãos dele iam cortar as suas duas mãos e aquele menino ele tava começando a frequentar começando a ser discipulado e alguém falou que ele frequentava a igreja Nova Unção né e a igreja ela sempre teve uma parceria direta com a comunidade a gente atendia através de creche de clínica enfim e mandaram chamar o pastor né o meu esposo Mahatma mandaram chamar ele e falou assim nós vamos cortar as mãos dele a menos que você nos convença ao contrário não melhor 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 vamos fazer diferente pastor você que vai dar a sentença e o pastor falou pois bem então eu peço que você me dê um voto de confiança e me deu a oportunidade né de realmente tomar essa causa e o pastor assumiu a responsabilidade e ali naquele diálogo a sentença foi mudada e aquele jovem ele teve a oportunidade de se arrepender e aquele jovem teve a oportunidade de mudar né a igreja ali foi um grande instrumento né o pastor foi assim um instrumento de Deus naquele momento e pra glória de Deus aquele jovem ele foi transformado e hoje é um homem de bem hoje é um homem casado hoje ele tem a sua família hoje ele tem o seu filho e eu me lembrei disso e é isso né Deus eu creio muda sentenças muda sentença e eu creio que Deus pode nos usar pra mudar a sentença sabe quando a gente profetiza então a gente precisa realmente como igreja é isso é profetizar a intervenção de Deus e livramento de Deus foi exatamente isso que Esté e Mardô que eu fizeram né eles profetizaram no caos eles profetizaram diante da ameaça eles profetizaram no momento de crise então não sei qual é o seu vale eu não sei qual é a sua realidade mas eu sei que você pode que você pode profetizar você nasceu pra esse tempo você é a voz profética de Deus pra esse tempo e ele quer te usar talvez você se olhe e se veja com tantas imperfeições com tantas falhas com tantos erros mas como que Deus vai me usar com tantas imperfeições é exatamente porque as imperfeições vem pra revelar o quão humano nós somos né e o quanto ele é soberano o quanto ele é poderoso então eu quero te dizer seja uma voz profética pra esse tempo como foi Mardôquil como foi Esté e deixe Deus te usar e assuma a sua posição e não ande só viu não ande só você que tava aí perdido sem igreja né encontre um lugar pra você congregar você faz parte do corpo e nós precisamos estar conectados com o corpo né nós precisamos estar realmente agindo fluindo como corpo então é tempo realmente de você encontrar o seu propósito de fato você nasceu pra esse tempo porque você nasceu pra cumprir um propósito muito maior dentro da sua esfera de atuação quem sabe uma coisa também bem muito interessante ouvir pessoas se movendo né durante essa pandemia se movendo se achando se encontrando de que o seu lugar o lugar do seu propósito é exatamente ali no seu na sua profissão que às vezes a gente acha ah Deus só vai me usar se eu tiver no altar Deus só pode me usar se eu tiver na igreja se eu tiver na igreja se eu for pastor se eu for líder não eu quero te dizer Deus ele te usa na plataforma que ele já te colocou o seu lar é a sua plataforma a sua família é o seu povo a sua profissão então se permita ser uma voz profética nesse tempo e deixa Deus te usar porque você nasceu pra esse tempo você nasceu pra cumprir esse propósito olha é tão sério isso né porque quando Esté foi diante do rei né quando ela decide ir à presença do rei pra começar tudo aquilo que a gente que você acabou de falar de pregar tal fazia 30 dias que ela não entrava na presença do rei talvez você esteja aí nos assistindo e você esteja pensando assim eu não tô naquele tempo porque eu tô queimando na presença de Deus eu não tô vivendo aquele tempo de amores que eu respiro parece que Jesus vem sabe aquele aquele tempo que a gente fala Jesus parece que desce aquele fogo poderoso da ponta do fio do cabelo até a ponta do dedo do pé às vezes a gente tá vivendo um tempo de escassez espiritual e no meio dessa pandemia às vezes a gente corre pra dentro da igreja buscando ali o nosso socorro ali o toque de Deus ali a palavra certeira que vai te dar fé ali a palavra certeira que vai mudar o teu coração mas quando a gente até escolheu esse tema eu nasci pra esse tempo não é um tempo favorável a gente não nasceu por um tempo favorável a gente não nasceu por um tempo perfeito o contrário é justamente quando é justamente no caos né eu tenho dito muito isso no meio do caos Deus está honrando os seus no meio do caos no meio do caos nós temos percebido que não é o quanto você produz na igreja não é a sua fidelidade a Deus que faz você cuidar da casa de Deus é a sua fidelidade a Deus que prioriza o seu relacionamento com Deus é o seu relacionamento com Deus que constrange o teu coração andar em compaixão né é mais do que quatro paredes e quando eu digo isso não é que as quatro paredes não são importantes as quatro paredes são importantes mas quando Esther decidiu olha eu vou ter que ir lá ela ela não estava vivendo o melhor momento dela com o rei ela não estava ela não se sentia tão inteira no propósito tão inteira naquilo que Deus estava querendo fazer naquele momento porque tem momento na nossa vida que nós sabemos exatamente qual a estratégia que vai dar certo nós entendemos quando nós estamos vivendo uma um mundo espiritual um tempo de amores parece que quando a gente está vivendo esse tempo de amores o nosso coração blinda de um jeito que nós não nós não temos medo de enfrentar nada aquela certeza de que Cristo está em nós nos faz romper qualquer coisa mas de repente quando Esther ouve de Mardoqueu aquilo que foi o que você falou ela já enfrentou o luto ela já enfrentou a morte ela já enfrentou as perdas e de repente ela estava diante de um cenário que ela ia ter que enfrentar as perdas de novo que ela ia ver talvez ela na hora pudesse até pensar eu sou rainha talvez isso não me atinja assim mas eu vou perder vou perder pessoas que eu amo vou perder o meu povo eu vou perder a pessoa que me adotou no meio da dor então de repente e aí agora eu vou ter que falar com o rei justo agora que eu não estou no meu melhor momento com Deus nós estamos vivendo um tempo na pandemia que muitas pessoas não estão vivendo o seu melhor momento com Deus elas começaram aquecidas começaram queimando começaram se entregando pra Deus de repente algumas coisas começaram a se tornar naturais né então aquele tempo começou a virar rotina e embora a rotina seja bom muitas pessoas não sabem lidar com a rotina nós parece que nós somos movidos porque a gente precisa de sempre de um tempero diferente de um toque diferente de uma surpresa diferente de um tom de fala diferente então de repente Esther ela olhou pra ela e falou assim pra Magdorque e pensou meu Deus eu não estou no melhor momento pra chegar lá justo agora agora e pedir uma coisa dessa pra ele e você falando vem uma coisa muito forte no espírito que quando ela chega diante do rei porque ela tem a coragem de estar na presença de Deus sabe todos que estão nos ouvidos precisam ser desafiados e ser corajosos tem muita gente que se esconde atrás do medo do medo de que não sou importante pra Deus olha como é que está minha vida espiritual e se eu tentar ter algo com Deus e não acontecer nada eu já vivi um tempo lá no passado mas isso não volta mais você precisa tomar uma decisão o que você quer você quer você quer encontrar com o rei você quer falar com o rei então se prepare então ela se vestiu as suas vestes foi diante do rei mas quando você estava narrando aí uma das coisas que queimou no meu espírito foi quando ele fala ele estende o seto pra ela o seto de aprovação mas ele fala né ele fala eu vou te dar metade do meu reino pra ele falar isso o olhar do rei era um olhar apaixonado era um olhar apaixonado eu imagino que quando Esther viu aquele seto abaixando ela se sentiu aliviada mas o que saiu da boca do rei fez ela entender que o lugar que ela ocupava não era qualquer lugar que quem ela era pra Deus não era qualquer pro rei não era qualquer coisa quando ele vira e fala assim me fala metade do meu reino eu vou te dar era como se ele dissesse Esther você não tem ideia de quem você representa pra mim eu tô disposto a dar coisas pra você que você nunca imaginou eu estou aqui te oferecendo coisas que você não me pediu e nós nascemos pra um tempo que Deus quer nos dar coisa que nós não pedimos Deus quer nos contagiar de uma forma e mostrar nos marcar com amor dele de uma forma tão poderosa pra nos oferecer aquilo que nós não achamos dignos de receber que nós não achamos que estamos prontos ele é especialista em surpreender só que olha o que é linda dela ela viu aquilo e eu creio que ela ficou constrangida porque deu um nó na cabeça dela ao mesmo tempo que ela tava com uma estratégia deve ter dado um nó na cabeça dela tipo ele não me procura 30 dias eu não sinto aquele toque há 30 dias eu não ouço a sua voz há 30 dias eu não senti o seu perfume durante 30 dias parecia que ele e ele é tão apaixonado assim como que isso é amor e quantas vezes nós nos sentimos assim com Deus porque parece que ele não está todo momento de alguma forma fazendo algo pra nos mostrar que nós somos importantes e que ainda fazemos parte do plano dele mas o que foi lindo é que ela convidou ele pra um banquete pra sentar a mesa pra um lugar de intimidade pra um lugar de celebração e sabe nós nascemos pra esse tempo e você precisa chamar Jesus né nós precisamos chamar Jesus pra um lugar a mesa de novo isso é verdade um lugar onde nós possamos olhar no olho de Deus no olhar do Senhor e sermos constrangidos de novo por esse amor de celebrar de celebrar preparar uma verdadeira celebração aquele que merece ser celebrado e eu creio que assim depois quando você até falou aí ele pede de novo né ele fala fala o que você quer o rei sabia exatamente que ela queria alguma coisa ele não sabia o que ela queria mas ele sabia que algo estava andando de forma inquieta no coração de Esther que o sorriso que ela estava no rosto era um sorriso sincero mas havia algo que estava inquietando o coração de Esther então você que está nos assistindo no meio dessa pandemia talvez você não esteja vivendo o seu melhor momento com Deus talvez você viveu começou a quente mas agora você está te sentindo tanto falta da igreja que uma live não te satisfaz entrar no teu quarto parece que a sua oração não sobe bate no teto e volta parece que quando você começa a pedir certas coisas pra Deus começa a acontecer tudo ao contrário parece que Deus de alguma forma permitiu que você fosse atingido por essa pandemia Esther ela se deu de cara com a morte de novo a morte que ela viu lá atrás quando ela perdeu os pais ela era órfã só que ela tinha uma marca diferente você precisa descobrir qual é a marca diferente que está no teu coração hoje porque o rei ele está olhando de forma apaixonada por você e ele sabe o que é que está te incomodando ele sabe o que é que está te incomodando ele sabe o que está mexendo com você pastora você tem mais um tempinho vamos começar de novo aham claro pode porque vai estar de novo pode ser claro então vamos fazer assim pessoal a gente vai encerrar e vai começar novamente pra gente porque está um mistério lindo aqui gostoso enquanto isso você vai chamando o pessoal não sai da live fica com a gente porque o Espírito está falando com você o melhor vinho está no final é isso aí é isso aí vamos lá daqui a pouco todo mundo junto aí voltei voltei e a criança dormiu tadinha ela dormiu ali no sofá mesmo falamos demais que ela até dormiu tadinha é estava falando mamãe fala baixo que bonita ela está tão linda ela está tão linda a gente tem que se adaptar tem que se adaptar então como nós estávamos falando é muito importante que nesse tempo que você está retirado de Deus você não coloca a sua expectativa apenas na volta do culto é verdade tem muita gente eu escuto assim quando tiver o primeiro culto meu Deus vai ser uma loucura pura já estão se imaginando rolando no altar rolando nossa falando atrás línguas os outros repatar palavras proféticas de direita de esquerda atrás na frente está todo mundo achando que vai chegar super afinado com os céus e a verdade é o seguinte você está sendo preparado para esse tempo como a apóstola estava falando e talvez você não está vivendo esse tempo maravilhoso que a gente estava falando agora mas é para esse tempo que Deus está te guardando então ela chega diante do rei de forma olha o olhar apaixonado do rei porque o Senhor nunca vai olhar para você sem amor é lembra lembra quando o Adão e Eva lá no jardim eles pecaram comer o fruto e na hora do encontro da viração do dia Deus estava lá mesmo assim mesmo após eles terem comeu o fruto mas Deus estava lá no momento do encontro da viração do dia que eles tinham sempre aquele momento aquele encontro aquele relacionamento então esse nosso Deus ele sempre vai estar no lugar do encontro ele está lá esperando a gente e aí nessa passagem que você diz e essa passagem que você diz deixa bem claro isso onde você estava Adão eu me escondi não é tempo mais de se esconder exatamente a gente fica se escondendo exatamente a frieza espiritual o pecado mesmo a tendência que o ser humano tem a primeira ação é se esconder quando as coisas não estão boas quando você não está bem espiritualmente está acontecendo alguma coisa você a primeira ação é esconder é a tendência do ser humano mas a gente precisa fazer o certo é buscar a presença é realmente sair desse lugar de vergonha de nudez e se apresentar se apresentar a gente do rei eu estou aqui Senhor muda me purifica me dê novas vestes e o bom é que Jesus ele veio realmente para nos levar de volta a esse lugar ao jardim ao lugar da intimidade ele veio realmente para nos reconectar nesse relacionamento sem culpa sem peso sem opressão sem acusação então nós podemos estar nesse lugar sabe é isso que você falou foi tremendo que você falou incrível o olhar apaixonado do rei o rei estava realmente disposto a dar e representa realmente o aba na nossa vida ele realmente está disposto a liberar tudo sobre a nossa vida ele está disposto a liberar tudo sobre a nossa vida a gente só precisa estar na presença dele a gente só precisa estar na presença dele e é impressionante pode falar pode falar e é assim eu acho também assim incrível a graça que havia na vida de Esther porque desde quando ela chega no palácio ela ela tem o favor do Eunuco que estava ali para poder cuidar das moças que iam estar ali naquele tempo de preparação e ele coloca ela no melhor lugar diz a Bíblia que ele coloca ele separa ela coloca ela no melhor lugar ele dá várias regalias para ela ela alcança logo de cara logo de início ela alcança ali também graça a favor diante do Eunuco daquelas pessoas que estavam ali para cuidar dela e assim foi acontecendo durante toda a sua vida o que eu quero dizer é que existia uma graça existia algo na vida único na vida de Esther mas que também existe na minha vida e existe na sua vida às vezes a gente se compara muito com o outro mas o outro tem o que eu não tenho o outro profetiza eu não profetizo mas não existe uma graça sobre nós é incrível a graça que tinha na vida de Esther e também Deus depositou algo único especial ele entregou algo muito particular para mim e para você para você que está participando dessa live você só precisa descobrir em Deus e permitir que essa graça ela venha para fora permitir que Deus venha extrair de você e que isso possa refletir em todos que estão à sua volta e assim você alcançar graça favor e realmente quando a gente manifesta graça a gente manifesta Jesus é isso eu nasci para esse tempo eu nasci para manifestar Jesus eu nasci realmente para ser diferente aonde ele me posicionar onde ele me colocar Jesus ele tem que ser maior eu tenho que revelar Jesus em todo tempo não só no ministério na igreja mas é isso essa pandemia você pode revelar Jesus em qualquer lugar você pode revelar Jesus no mercado você pode revelar Jesus na fila você pode revelar Jesus através dessa graça que ele deu que ele te entregou e que a gente observa também na vida de Esté então perceba deixa fluir sabe deixa fluir essa graça deixa fluir essa presença e se reconheça como alguém que é único que é importante e que realmente nasceu para ser quem você é mesmo sem culpa sem vergonha e ser realmente aquilo que Deus sonhou que você seja e o lindo que por exemplo quando você começou a falar eu estava lendo um texto de Estéra uns dias atrás agora que eu não me recordo qual a passagem mas até essa graça que ela recebia ela era humilde quando ela entrou lá as outras se movimentavam escolhiam coisas e ela tinha um coração humilde verdade né então assim a humildade é a porta da honra a humildade é a porta da honra quando você tem um coração humilde e manso está na posição de servo de servir de deixar que Deus te coloque na posição que ele quer te colocar aí Deus faz coisas estrondosas a partir do momento que Estéra entrou naquele palácio ela já não foi mais a mesma mas o lindo é que quando ela estava diante do rei para estender o cetro né que ela ia começar a pedir a estratégia ela você disse aí ela colocou as vestes ela não colocou as vestes de órfã ela não colocou as vestes de luto ela já sabia quem ela era ela aceitou estar no lugar que Deus a colocou então nesta noite você no meio desse caos você pode não estar preparado para as coisas que estão acontecendo como a apóstola Cintia falou agora talvez você está desse jeito coração mas é que nem ela falou agora quando Adão e Eva pecaram Deus estava lá né ele não deixou de ir lá para o encontro Jesus sempre está de braços abertos a todos os filhos mas ele nos ama não por aquilo que a gente pode oferecer né mas por aquilo que a gente é exatamente a gente precisa descobrir isso em Deus o seu valor excede roupas o seu valor excede o pecado o seu valor para Deus excede as suas virtudes o seu amor por Deus excede tudo que você poderia tentar explicar ele olhou para você e ele te ama ele amou você com as suas manias ele amou você com as suas fraquezas mas ele ele trabalha em você para que você não viva como escravo e em pecado mas ele te ama independente de qualquer coisa que aconteça então ainda que algumas coisas estejam fora do lugar no começo você chegou numa pegada hoje você está meio desanimado porque você não tem aquele grupo de amigos para compartilhar as coisas você sente falta de estar perto mas assim você precisa lembrar que se você não consegue ter um relacionamento com o rei você precisa lembrar de pôr aquelas vestes aquelas vestes que mostram quem Deus fez você se tornar não a marca do que você carregava antes não do tempo das perdas não do tempo da pobreza não do tempo da rejeição não do tempo que as coisas não aconteciam Deus tirou aquela veste de escravidão e ele começou a colocar em você vestes reais e mesmo às vezes nós não estamos vivendo no maior momento com Deus aquele tempo de falar Jesus e se arrepiar de ter visões abertas você precisa entender que aquilo que Deus selou em você aquilo que ele vestiu você aquilo que ele colocou sobre você ele não tira então se aproxima dele mesmo no tempo inoportuno mesmo que você não esteja vivendo o seu melhor momento ela sabia o que era enfrentar a morte e o luto mas ela estava pronta agora a celebrar na mesa do rei ela estava pronta a ouvir dele de forma apaixonada de novo a segunda vez dizendo me fala Esther me fala eu sei quem você é sabe Esther talvez você ainda esteja presa eu nem conheço a sua história mas talvez você seja você é tão humilde às vezes você parece uma menininha que não sabe exatamente onde Deus te colocou onde você está hoje mas eu estou olhando pra você você é uma rainha eu coloquei veste sobre você eu fiz você assentar no meio de príncipes eu tirei você de uma posição que eu nem sei direito onde você vivia mas o rei porque Deus sabe sempre de onde ele nos tira mas aí ele olhando pra Esther eu imagino ele olhando e falou assim eu sei o plano que você tem aqui ele achava que sabia o que Esther iria fazer mas Esther se prontificou no meio daquele olhar apaixonado e dizer ainda é tempo de celebrar vem comigo de novo pra mesa vem de novo comigo pra um tempo de comunhão eu quero ouvir a sua voz de novo eu quero ver você sorrindo no meio tomando um vinho novo esse vinho novo ainda não tá fazendo parte do meu coração porque eu estou triste com o que pode acontecer com o meu povo mas a alegria do Senhor é a nossa força então eu imagino Esther lá diante do rei preparando o melhor momento pra poder abrir o seu coração pra poder mostrar aquilo que estava angustiando o seu coração preparando o momento pra poder clamar interceder pelo seu povo e pela sua vida e você nasceu pra isso agora talvez você não perdeu ninguém com covid né talvez você viu pessoas ficando doente ao seu redor talvez algumas coisas não te atingirem imediatamente como não atingir o Esther diante do rei mas Deus está te chamando nesse tempo pra dizer interceda por este povo chore por esse povo jejue por esse povo clame por esse povo peça ao rei por esse povo peça por aqueles que você tem contato e por aqueles que você não tem ore pela sua nação ore pelas suas pelas nações este é o tempo parece que não atingiu a tua casa ainda diretamente embora indiretamente você está de quarentena eu aqui em casa a gente brincou esses dias apóstola eu falei meu Deus os cartões de crédito diminuíam tudo a gente só gastava com comida água luz e aluguel a gente parou pra perceber que você às vezes gastava com tanta coisinha e eu consegui pôr minha vida em ordem tem noção nenhuma parcela de sapato nenhuma parcela de roupinha nova nenhuma parcela de unha feita você acredita? é a economia foi grande mas assim e todo mundo passando por uma situação não tinha loja pra comprar e a gente começa a perceber que a gente não precisa de tantas coisas pra ser feliz com certeza às vezes a gente atribui as coisas quando eu tiver isso quando eu tiver aquilo eu serei feliz e você estava falando uma coisa também Roberta muito interessante que esse tempo também veio pra nos fazer pensar no coletivo porque realmente deixar o nosso egoísmo a individualidade de lado e realmente pensar como igreja no coletivo porque a gente precisou nesse tempo pensar no próximo no cuidado que eu vou tomar se eu estou com algum sintoma eu não vou sair à rua porque pra que eu não venha infectar pessoas que se encaixam naquele grupo de risco eu vou proteger aquelas pessoas que eu amo eu vou proteger também aquelas pessoas que eu nem conheço então esse tempo também esse momento veio realmente pra nos fazer pensar como igreja realmente pensar amar o próximo sabe sentir a dor do próximo e além né e além apóstola porque olha você pode separar um pacote de macarrão você pode doar uma cesta básica você pode ser a expressão do amor de Deus num tempo que ninguém que ninguém que ninguém imagina eu fiquei assim eu vou ser sincera é tão pouco são detalhes assim não tem desculpa é pra todo mundo todo mundo que quiser ajudar pode ajudar é isso é empatia é se colocar no lugar do outro e fazer algo pelo outro Deus está nos dando essa oportunidade se manifestar também como igreja assim servindo o outro todo mundo está tendo a oportunidade de servir o outro é fazer uma compra para um vizinho que não pode sair de casa quantas pessoas compartilharam isso até mesmo na internet todo mundo está tendo a oportunidade de manifestar o amor manifestar o amor de Deus o amor as pessoas e o amor a casa de Deus porque vamos ser sinceros eu estou vendo assim Deus cuidar da casa de Deus dos ministros de Deus aqueles que têm sido fiéis à casa de Deus apóstolo eu tenho visto uma coisa estrondosa a gente também aqui pastor assim inúmeros testemunhos dessa semana eu recebi testemunho de um adorador que ele perdeu o emprego dele no meio dessa pandemia ele perdeu o emprego dele Deus assim abriu as portas ele agora está montando o próprio negócio dele já com todo o maquinário todo o equipamento chegou tudo se já não bastasse está chegando casa nova uma coisa assim nossa assim só Deus assim a fidelidade de Deus realmente com aqueles que realmente tem se lançado tem se dedicado testemunho de testemunhos de pessoas que conseguiram empregos para ganhar três seis vezes mais no meio da pandemia as pessoas perdendo o emprego eu vi testemunho de um casal ela recebeu no meio da pandemia ela recebeu uma proposta de emprego para o marido dela ficou sem renda porque ele trabalha em negócio de academia então ele ficou sem renda tudo fechado ela foi chamada para trabalhar para ganhar três vezes mais do que era renda da família se não bastasse quando ela chegou para a entrevista ela estava acompanhada do marido dela para a entrevista não já para assinar já contrato ele foi contratado também assim assim tem testemunhos assim extraordinários assim extraordinários realmente na vida de quem tem sido assim realmente fiel que tem realmente sido firme nesse tempo muitos testemunhos muitos assim é engraçado né porque assim ainda que nós somos infiéis a fidelidade de Deus continua a mesma né Deus não vai desamparar ninguém o amor dele é algo assim extraordinário mas quando você se permite ser fiel e cuidar das coisas de Deus você vê realmente um romper estondoso de Deus sobre a sua casa sobre a sua vida quando eu vejo alguém falando alguma coisa assim porque existem coisas também né às vezes uma porta fecha depois daqui a pouco Deus abre uma porta mas em nenhum daqueles que são fiéis eu tenho todos têm testemunhado o cuidado de Deus em cada detalhe da sua casa o cuidado de Deus com a sua família o cuidado com a forma com que Deus faz as coisas então assim no meio da pandemia eu sinto que Deus está alinhando mesmo o nosso coração né acho que o alinhamento que Esther passou quando estava chamando o rei para comunhão à mesa e ali ela ia interceder ela ia pedir pelo povo mas ela passou três dias clamando chorando reavaliando pedindo estratégia desgraça pedindo favor eu sinto que Deus está fazendo isso com o povo agora está nos levando para uma dependência diferente não é aquela dependência que eu tenho certeza que você já passou por isso também eu passei que aqueles tratamentos que a gente chegava a compra em casa a gente glorificava porque chegou a compra ou porque chegou o dinheirinho que estava para comprar algumas coisas em casa porque aquele dia você estava liso dependendo de Deus mesmo né apóstola aqueles dias que as pessoas olham para a gente assim de make com uma vozinha de autoridade e não tem nem ideia do que a gente já passou na vida é verdade os corpos chegam na hora certa né os corvos chegam mas mas assim e eu tenho visto isso eu tenho visto um cuidado de Deus uma fidelidade de Deus sabe eu quero deixar um desafio aqui nessa 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 live nós precisamos e você nasceu para esse tempo você nasceu para esta hora e talvez a forma com que Deus vai te usar não é a forma que você achou que seria usada que seria usado o importante é você se colocar nas mãos do Senhor e ouvir o que Ele quer de você e obedecer aquilo que Deus está te chamando para viver se você obedecer a palavra do Senhor se você como o apóstolo diz for fiel a sua casa for fiel as autoridades da tua vida for fiel a palavra de Deus for o mantenedor na casa do Senhor nesse tempo ir além cuidar do pequenino do aflito do necessitado às vezes a gente acha que precisa ter tanto para ajudar mas um pacote de macarrão que você leva cinco quilos de arroz que você leva juntos todos somos mais fortes é sempre tudo junto é junto e assim não se esconda não se esconda nesse tempo coloca as vestes que Deus te colocou se arruma se prepara se prepara para ele antes de ela antes de ela pôr aquela veste para se apresentar com a sua identidade quem ela era em quem ela você tinha se transformado ela foi para o choro ela foi para o jejum e ela tinha uma turma junto com ela chorando jejuando às vezes a gente quer fazer o contrário a gente quer pôr a veste de quem a gente quer ser e quando vê que não dá certo a gente vai para o jejum não nós precisamos buscar a face de Deus antes antes de você se apresentar então ela fez tudo ela falou não então é o seguinte chegou no ponto que ela falou eu não estou na presença dele faz tempo eu não sei como ele está me vendo eu não sei se tem alguma coisa errada mas eu vou mas antes de ir eu preciso ter um tempo de comunhão então às vezes antes de a gente tentar consertar qualquer coisa na nossa vida antes de tomar uma decisão antes de seguir uma direção nós precisamos voltar ao lugar de nos humilhar na presença de Deus de aprender que a porta da honra só vem com humilhação de expor nosso coração expor expor quando você pede justiça mas no fundo é vingança expor quando você acha que está falando a verdade mas você está mentindo expor quando você acha que é uma coisa mas você está usando máscara porque você não é nada daquilo você não percebeu que Deus ainda tem muita coisa para trabalhar no teu coração se humilhar orar chorar porque quem entra na face de Deus não vê só a Deus acaba ele nos mostra quem nós somos e ele também nos mostra quem nós vamos ser todas as vezes que nós entramos na presença de Deus ele nos mostra quem nós somos e com amor ele vai nos mostrar quem ele quer em quem ele quer nos transformar então esse processo é que permite você pôr a veste que ele nos chamou para usar para entrar na presença dele e o cetro se estender né porque eu acho que o coração de Esther devia estar a mil meu Deus eu soube que eu estou no lugar de uma mulher que ela não obedeceu e rodou e foi removida né foi removida é isso né Deus remove né Deus remove né que vai acontecer né que vai acontecer comigo agora porque eu não estou me negando a fazer algo com o puro rei mas eu estou ousando entrar na presença dele como ele vai me ver ela fez o inverso né ela fez o contrário né então é e no tempo certo no tempo certo Deus lhe cuida tudo né pastora no tempo certo né Deus lhe cuida tudo Deus ele né revela ele mostra ele livra né ele abençoa ele derrama no tempo certo como a bíblia diz né que existe um tempo certo para todas as coisas a gente precisa né entender esse tempo e saber que nosso Deus é especialista em surpreender e como né Esther foi surpreendida mais do que eu fui surpreendido nós também seremos surpreendidos por Deus no meio disso tudo estamos sendo né é um testemunho né como eu contei um testemunho eu acredito que se a gente fosse falar aqui também da nossa vida pessoal então nós também a gente foi surpreendida assim nos detalhes assim sabe nos detalhes eu tenho certeza que é isso que Deus vai manifestar na vida de cada um sabe porque ele no momento certo ele lhe cuida tudo foi assim e assim será na nossa vida ele não deixa nada em aberto né nosso Deus é aquele que começa trabalha e termina a sua obra é verdade ele não deixa nada como interrogação nada inacabado quando algo parou no meio do caminho é porque a gente pegou tudo guardou dentro do nosso coração rapidamente disse Deus não mexe aí pacientemente ele espera o momento certo de nosso coração se abrir pra que ele possa mexer naquilo que ele precisa mexer ou ele permite que algumas coisas apertem pra que nós possamos abrir nosso coração é verdade e ele mexer no que ele tem que mexer geralmente é a segunda ele tem um jeito de mostrar que a gente precisa deixar mexer em certas coisas na nossa vida né é verdade é verdade que a gente possa ter o nosso coração inclinado né inclinado ao rei e realmente assim receber esse favor né receber esse favor incrível assim que tempo que eu creio que já está sobre nós eu creio que esse favor já está sobre nós já está sobre a sua igreja já está sobre cada lá que está aqui nos ouvindo nos assistindo ou que vai assistir essa live depois a questão é quando ele te perguntar o que é que você precisa você vai colocar o que é vil e precioso você vai dizer realmente o que é necessário você realmente vai derramar teu coração naquilo que é importante porque às vezes a gente é uma erupção um vulcão erupção fala a verdade eu brinco apóstola sabe aquele momento drama com Deus ai às vezes eu faço apóstola vou confessar diante de Deus dos irmãos sabe aquele momento que a gente chora entra na presença de Deus e Deus hoje foi demais o que é acontecendo eu não estou entendendo que a gente chora ri reclama abençoa libera olha a gente faz a exotação completa na presença de Jesus é verdade é verdade é verdade mas o nosso Deus é um que até até ele entende os nossos dramas acho que ele respira e ele nos conhece tão bem que ele fala tá em cinco minutos essa fase vai passar e vai começar outra daqui a três minutos ah eu já sei três minutos ainda nem saiu a boca mas eu sei o que é que vai sair a boca tá bom filha eu vou te ouvir põe tudo pra fora põe tudo pra fora porque eu sei aonde você vai chegar mas eu vou fingir que eu não sei vou deixar você falar tudo que você quer falar e aí depois você ouve o que eu tenho pra dizer é desse jeito é exatamente assim é desse jeito ai aposta ri agora nós somos pentecostal a raiz né é eu disse desse jeito é verdade é verdade não tem jeito ó Esther preservou as suas raízes viu o seu povo ai ai é porque eu quase eu praticamente aceitei Jesus numa assembleia de Deus eu não fui na frente mas aceitei então eu posso falar é desse jeito eu tenho mistério tenho rabalabacá eu sou né e eu sei você é do manto é do manto é do manto profeta tem coisa melhor que o manto tem coisa melhor que o manto Roberta é ligadinha 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 no 220 e lá vai ela ai nós né você também aposta você também é mistério é só Jesus aí é ó gente não se engana não ela é do manto é do manto quando quando Deus pega ele pega né não tem como fugir quando Deus pega ele pega e é bom né tão gostoso quando ele vem quando ele toca verdade eu tanto que dessa live assim quando a gente parar tudo eu vou ficar muito com esse pedaço no meu espírito o que o que o rei a forma que o rei olhou pra pra Esther enquanto ela estava com medo ele estava apaixonado é eu que a gente possa realmente lembrar disso né guardar essa verdade viver essa verdade sabe não deixar que nada venha falar o contrário né sobre o amor sobre a entrega de Deus né quando nós entendemos quando nós entendemos a forma com que ele nos ama quando nós sentimos a forma com que ele nos ama nós somos capazes de enfrentar qualquer coisa nada nos tira da presença nada nos rouba da presença dele nós podemos ficar abalados podemos chorar um pouquinho quer dizer chora podemos às vezes até reclamar de alguma coisa mas quando nós entendemos o quanto ele nos ama nós nos sentimos seguros nos seus braços então pode bater o vento e respingar a chuva pode balançar o bar que você sentiu ele balançando mas quando nós entendemos o lugar que nós ocupamos na vida de Deus e o lugar que ele ocupa na nossa vida nós sabemos que nós estamos seguros e o pior coisa é quando nós duvidamos disso quando nós duvidamos nós pedimos sinais nós queremos respostas nós falamos tanta besteira diante do senhor e ele precisa nos convencer primeiro do que não é do poder não é que ele é capaz mas do quanto ele nos ama né e esse lugar é o lugar onde nós nunca deveríamos sair correndo tô olhando aqui pra você eu fico imaginando quantas vezes a Nicole não vem correndo né pula no teu colo se joga ou não aperta você aí põe a mãozinha assim imagina as duas mãozinhas assim no seu rosto mamãe eu te amo e ali o estresse acabou estava preocupada por um momento acabou é não é? verdade é verdade eu acho que assim que a gente precisa se sentir diante do pai às vezes a gente precisa sair correndo não importa que distância apareça que ele esteja se joga nele põe a mãozinha no rosto dele sente ele e fala papai eu te amo e no olhar a gente vai saber o que que você não faz quando ouve isso da sua filha é beijo pra todo lado mamãe para tudo exatamente para tudo né Deusinho então dessa forma também imagina Deus né se a gente sendo homens maus né a gente para a gente né esquece de tudo que está em volta imagina o nosso Deus né com um ato desse uma entrega dessa nossa né de realmente de estar nesse lugar de filho né e reconhecendo o seu amor a sua paternidade pausou aqui e pausou aqui voltou voltou e é isso mesmo imagina Deus né imagina Deus ele só para para dar colinho para a gente só para para dar um colinho para a gente e um olhar no coração faz a gente tremer mas faz parte né mas faz parte não é verdade verdade faz parte para que a gente quer correr é para que as vezes a gente quer correr para que a gente ele venha extrair o melhor da gente né sim que ele venha extrair o melhor da gente as vezes a gente quer as vezes é apaixonante as vezes a gente quer sair correndo 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 sabe aquele papai a mamãe vai corrigir o papai a gente fica criança mas corre corre como se pudesse se esconder mas na verdade a gente precisa se lembrar que até a correção é amor é verdade verdade esses dias esses dias eu não sou de bater né Nicole não assim é eu claro eu sei que em alguns momentos vai ser necessário até porque ela é uma criança tranquila então assim eu converso muito com ela ela já compreende mas esses dias eu dei um tapinha nela nossa depois doeu e você doeu em mim doeu em mim assim mas era necessário sabe foi necessário e eu e eu na mesma hora assim eu remetei assim exatamente a a nossa relação com Deus né então assim é necessário né é necessário pra que a gente aprenda pra que a gente realmente né se discipline esteja e pra que a gente avance né pra que a gente realmente pra que a gente avance então imagino Deus assim corrigindo a gente mas é necessário ele nunca ele nunca faz nada desnecessário pra que a gente venha revelar nossa melhor versão né a nossa melhor parte verdade e ele ele dá uma palmadinha pra mostrar pra gente que existe uma melhor parte chegando por aí né ai aposto lá isso basta a gente aprender com a correção né tipo a Nicole aprendeu depois no outro dia ela tava pirminha não e é impressionante também é incrível como a gente aprende né nessa relação né criança pai filho marido mulher e é muito engraçado porque eu fiquei mal mas claro que assim não demonstrei pra ela por dentro né fiquei mal não queria ter feito exatamente assim mas ela um minuto depois estava me amando morrendo de amores sabe passou é morrendo de amores é virou a página sabe e a gente precisa ser assim também né a gente não pode ficar dojó quando a gente recebe uma correção de Deus né a gente não pode ficar magoado ficar ofendido né a gente às vezes se depara com muitas pessoas ofendidas né na casa de Deus muitas né e paralisadas mesmo pelas ofensas estagnadas pelas ofensas a gente precisa é superar né é isso ser realmente como uma criança por isso que o reino diz que a gente tem que ser como uma criança né então uma criança é o coração dela não se aloja mágoa né ressentimento um minuto depois ela tá beijando abraçando e dizendo que te ama e que a gente possa sim também ser na nossa relação com Deus né saber que é pra nossa correção é pro nosso crescimento mas que a gente não pode ficar magoado com Deus né é que na verdade na verdade a criança sabe que ela é amada infelizmente depois que a gente amadurece cresce nós achamos que nós sabemos algumas coisas que nós não sabemos e que não precisamos de correção em algumas coisas que se Deus falar só a gente obedece aham só que não né porque as vezes o pregador do dia falou que você queria ouvir você não adiantou você pegou a bíblia e falou Deus fala comigo aí abre a palavra você acha que teve um erro que aquela palavra não é pra você que Deus tá falando de conceito não é pra você a verdade é que só Deus sabe como nos marcar com essência e não deixar que a essência se contamine então Deus as vezes nos dá uma surra Deus as vezes nos mostra o que a gente não quer ver e ele sabe a forma de corrigir se precisa ser mais dura se pode ser um quer dizer sabe aquela coisa que você pensa hoje eu vou apanhar aí ele pega o pai pega você e coloca no colo e é pior que uma surra as vezes Deus faz isso com a gente porque ele conhece nosso coração e sabe que aquilo basta mas tem horas que não tem horas que Deus tem que nos dar uma surra mesmo pra gente aprender tem jeito verdade né e assim a gente vai levando mas a gente agora eu sei que as surras que nós temos levado nesse tempo da pandemia na vida é que a gente possa tirar o melhor disso tudo né pastora sabe que a gente possa realmente sair é transformados mesmo né durante nesse período assim que a gente possa né porque o mundo mudou e algumas coisas né não vão mais voltar como era antes ninguém acredito que todo mundo vai sair assim transformado e que essa transformação venha a ser positiva sabe venha a ser pra melhor venha a ser venha a ser realmente pro nosso crescimento né que a gente possa mergulhar nesse Deus nessa nesse período a gente tá tendo oportunidade de ouvir muitas coisas muitas lives muitas ministrações mas que a gente possa também parar pra ouvir né o criador né ouvir a fonte direta né eu ouço também me alimento também né me alimento através né das palavras liberadas no culto de pessoas que eu admiro de lives mas que a gente possa também tá num lugar secreto né e receber também da fonte Deus tem revelações é específicas né também pra liberar pra cada um aqui que tá nessa live que a gente possa também né nesse momento ter esse momento de ouvir né ouvir realmente a fonte ouvir realmente Deus nesse lugar que a gente falou tanto nesse lugar de encontro de intimidade que a gente falou que a gente possa alinhar isso na nossa vida né e ter esse tempo também de ouvir Deus ele quer falar com a gente através das pessoas mas ele quer falar também diretamente com a gente né então que a gente possa estar com os nossos ouvidos atentos né pra ouvir a sua voz e receber as revelações as instruções pra esse tempo e pra quando terminar né tudo isso também é verdade apóstola vamos orar se deixar nós vamos orar vamos orar vamos orar que daqui a pouco já vai dar segunda hora pro live eu oro é bom né passa rápido é né passa rapidinho a gente tem feito aqui uma live também com as mulheres inclusive se você quiser nos abençoar qualquer live dessa olha aqui se tiver alguma extraordinária aqui eu acho que tem que eu vi algumas pessoas olha aqui que vocês acham da pastora roberta entrar na nossa live a gente tem feito a live uma vez por mês só né último sábado do mês a gente tá fazendo a live das mulheres porque dia de sábado já tem a live dos jovens culto a gente tá também fazendo cursos online muitas programações né a vida da igreja não parou né por conta da pandemia a gente apenas reajustou e aí a gente também fala vai ser uma hora e quando vê já dá quase duas já dá duas já vira live mas vamos orar gente foi assim é incrível assim esse tempo aqui essa noite esse momento na presença do Abba né na presença de Deus é isso que a gente possa sentir filha que a gente possa se sentir amada apesar de toda a orfandade de externa do início da sua vida a gente não sabe exatamente quando se deu as perdas né relacionadas a seus pais mas a gente vê alguém realmente curada por Deus né alguém realmente foi colocada naquela posição e e de fato né ela assumiu aquela identidade de filha de alguém realmente importante para para aquele reino então é isso que nós somos também né nós somos importante que a gente possa assumir essa identidade de filhos né e é isso né e crescer e amadurecer tudo isso veio para nos amadurecer e nos tornar realmente pessoas melhores então assim foi muito bom estar com vocês pastora Roberta gente ela é apaixonante pastora Roberta apaixonante pastor Rogério também a gente chama demais casal então foi muito bom assim esse tempo Deus abençoe cada um que você venha ter assim né uma noite cheia de revelação e que você possa mudar né eu até coloquei no meu histórico acho que foi hoje sempre ou foi ontem sempre é tempo de mudar né hábitos então que a gente possa também mudar alguns hábitos né na nossa vida então né hábitos né em relação a nossa vida espiritual oração a busca da palavra a realmente ter aquele tempo de devoção a Deus que a gente possa colocar em prática né tudo aquilo que Deus tem liberado sobre nós viu porque né conforme o tema dessa live pra esse tempo eu nasci realmente pra esse tempo nós nascemos não é por acaso uma coincidência que a gente está vivendo tudo isso mas Deus realmente escolheu cada um pra viver e manifestar o reino e manifestar a presença dele né nós somos únicos né nós somos especiais que a gente possa ter entendimento dessa verdade e que a gente se sinta realmente como parte da realeza você é parte da realeza de Deus você faz parte dessa realeza né Esté né ela veste ela tem ali se coloca as suas vestes reais ela se posiciona ela entende ali o seu lugar o seu lugar era ali naquele reino era ali realmente liderando de alguma forma através dos seus atos que a gente possa também estar nesse lugar né nesse lugar de realeza porque nós né somos filhos filhos e filhas do rei então que Deus abençoe a sua noite vamos orar amém amém senhor em nome de Jesus pai nessa noite nós queremos ó Deus te honrar senhor te agradecer ó pai por esse tempo ó Deus senhor que tudo aquilo que foi liberado sobre nós ó pai que nós possamos ó Deus em ti senhor Deus ter a capacidade ó pai a habilidade senhor de colocar em prática ó pai senhor que não venha ser apenas ó Deus palavras teorias ó pai mas que tudo que foi ó pai liberado sobre nós pai que venha ser uma verdade na nossa vida ó pai Deus conforme a Deus nós senhor conversamos ó pai conforme nós entendemos ó Deus que a gente possa ter as ferramentas certas nesse tempo Deus que possamos agir senhor com sabedoria ó pai que possamos agir senhor Deus com equilíbrio ó pai que o senhor possa ó Deus fazer ó pai pela nossa nação ó pai nós apresentamos ó Deus aproveitamos para apresentar todos os enfermos ó pai nos leitos do hospital senhor não só ó pai aqueles ó Deus acometidos ó Deus do covid-19 mas todos os enfermos ó pai senhor nós liberamos ó pai palavra de vida ó pai sobre a nossa nação ó pai sobre os teus filhos senhor nós liberamos palavras ó pai profetizamos ó pai cura senhor como nós temos falado ó falado Deus aqui Deus na nossa live do nosso ministério ó pai nós senhor profetizamos ó pai senhor leitos vazios ó pai e pessoas curadas leitos vazios e pessoas curadas ó pai senhor que cada um ó pai no seu lar nessa noite venha ser alcançado ó pai senhor pela tua presença Deus que os teus filhos venham ser cheios ó pai Deus que possamos ser cheios ó Deus até transbordar ó pai de ti senhor em nome de Jesus ó Deus que nesse tempo ó pai nós possamos ó pai ser um representante do céu ó pai que nós possamos manifestar o reino ó pai aonde quer que o senhor venha nos colocar ó Deus em nome de Jesus ó pai em nome de Jesus ó pai nos tira ó pai senhor que não venhamos estar paralisados ó Deus pela dor Deus que não venhamos estar paralisados pela incerteza senhor pela ansiedade ó pai em nome de Jesus ó pai nós entregamos ó Deus senhor apresentamos aqueles ó pai que tem ó Deus vivido ó pai senhor em constância senhor nas suas emoções ó pai senhor aqueles que não tem ó pai conseguido lidar ó pai senhor não tem conseguido lidar com as suas emoções ó Deus em nome de Jesus ó pai que cada um ó Deus possa encontrar o equilíbrio em ti ó pai senhor que nós possamos ó Deus buscar ó Deus mergulhar ó Deus em te conhecer ó pai mais e mais ó Deus e que assim como Deus aconteceu no tempo de espera ó pai livramento intervenção provisão ó pai que da mesma forma ó pai nós chamamos a existência senhor Deus também para o nosso tempo ó pai intervenção divina senhor nós chamamos a existência senhor livramento ó pai senhor nós profetizamos vida senhor nós profetizamos vida ó pai em nome de Jesus ó pai as nações da terra ó pai e que todos ó pai vinham ser visitados ó pai por ti Deus de uma forma poderosa em nome de Jesus ó pai nós te agradecemos muito obrigada em nome de Jesus amém 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 pastora te amo viu obrigada por tudo viu um grande beijo um beijo enorme viu um beijo te amo viu um beijo a todos dá um beijo tchau gente tchau gente sim tchau 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 tchau